Olá galera, bom dia, devidamente calibrados os pneus, vou pegar agora a BA 535, sentido 324 e vamos ver até onde eu vou, só Deus sabe, Deus é bom, sempre é bom, que Deus possa me guiar, me arrumar um local confortável, confortável não, um lugar seguro para eu dormir hoje, conforto é relativo, que mamãe maria possa ir na frente, me guiar, junto com a minha Maria, Maria me carrega que depois eu te carrego se precisar, vamo que vamo, aqui encontrei o senhor Naldo, ele tem comigo, mas agora ele não vai poder, mas ele, por ele iria né? É. Dar uma volta no mundão senhor Naldo? No mundão, é isso aí, é. Aí ó, isso sim ó, Monat, Barra Circular, isso aqui aguenta tudo. É. Aguenta peso. Aguenta tudo né? É. É. É isso aí. Valeu senhor Naldo. BA 535. Parece eu to no loop, que eu não saio da BA 535. Já, já eu saio, eu vou cair em outra. Me acompanhe, valeu. Gambaré, vamo te vamo. Bora viver. Obrigado. I'm overheating, can't hardly sleep at night Doing crazy dreaming, you're the reason why Hiding by the baby, losing my mind Don't try to save me, I feel alive My world is faster and faster, the tears in the land I'm here for the ride 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 It's another one Pneu furado, for the collection I'm here for the ride Aqui na Bahia está furando muito Muito mesmo Quando fiz o Ceará eu não furei um pneu 600km Vamos chamar de livramento Para trocar Aparentemente É só um furo Microfuro Oceá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sempre tem alguma coisinha que seja positiva. Mesmo que pareça ser tão negativa. Não tem gratidão por isso. Está aqui debaixo de uma sombra. Devei agora. Fiz o meu lanchinho, vamos dizer. Vou cozinhar aqui na beira da estrada porque venta demais. Também não estou com fome. Tomei um café da manhã muito bom. Então eu comi maçã, granola. Está bom demais. Mais tarde eu vou comer a comida. Vamos ver se funcionou aqui. Eu só acabei de presenciar uma cena muito, muito bizarra. Olha que já andei de carro no Brasil viu. Rodei bastante de carro no Brasil e eu nunca tinha visto uma cena tão bizarra. Uma falta de responsabilidade com a vida dos outros, com a própria e principalmente com a dos outros. Estava descendo o caminhão. Aí eu vi um carro tentando ultrapassar o caminhão. Até aí, tranquilo. Quando eu vejo, aparece um terceiro veículo ultrapassando o caminhão e o carro pelo acostamento. É brincadeira. Eu não sei para que isso, sabe? Esse ego, né? De mostrar que é veloz. Isso porque é veloz. Nem era um carro potente, né? Enfim, que Deus proteja todos, né? E por conta de um irresponsável, muitos podem se ferir e até rolar um acidente fatal. Assim, me desculpa, eu não queria ficar falando essas coisas, mas... É, foi muito bizarro. Duas e meia da tarde. Tirei o cochilo. Dormi. Kilômetro zero agora da BA 524. Vamos iniciar esse trajeto agora. ? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL